Fala galera da GOLTBR, N caravoz. HN, valeu. É isso galera, mais um vídeozão para vocês e sextou, sextou com mais uma sexta das perguntas, respondendo as perguntas de vocês, que vocês mandam para a gente, nossa comunidade aí do YouTube, então já deixa o likezão aí, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, ative as notificações, o linkzão da nossa aula, ajeita na descrição, cola lá, tem 10% de desconto, só inscrever no YouTube, temos que pôr no desconto também na aula online da Centauro, só inscrever no GOLTBR, GOLTBR, virem membro, apoie a gente, concorra uma camisa, entre no nosso Discord lá, troca ideia com a gente, e vamos lá, mais uma sexta aí, provavelmente semana que vem a gente já volta com os vídeos no estúdio, tem muita gente pedindo aí, volta para o estúdio, volta para o estúdio, mas o tempo estava ruim, o HN estava resfriado, não sabia o que ele tinha, se era só resfriado, se era Covid, a gente não sabe, ele ficou na casa dele, e todo mundo foi se precavendo, que é melhor, mas semana que vem... Não, até agora eu não sei também o que que era, a oportunidade aqui está melhor, já está melhor, semana que vem voltaremos com o estúdio aí, valeu? Então vamos lá, vamos começar com as perguntas aí, quer começar ali? Deve ter bastante ainda, provavelmente? 715 perguntas, vamos lá, Lakers campeão, essa pro ali, como o New York Knicks pode ser campeão até o fim da década? Insistir com o mesmo técnico e tentar trocas ou buscar estrela no draft? Mano, é reunir o time de Dunk lá, mano, e o RJ Belly já está estourando, o Zion já estourou, né, o problema dele é físico, e o Ken Reddish, acho que ele está em boas mãos com o Thibodeau, né, é isso, mano, tentar trocar o Randall fundamental, esse cara não pode mais jogar em Nova York. Então, a primeira coisa que tem que fazer... Teve uma pergunta lá, exclusiva pro Randall, pra você, tu pegou? Não peguei, não vi. É, porque tu também tem uma pré-exposição também a não pegar coisa de ver. Aí, esses são espaços, e esperar Lebron, Curry, esses caras se aposentarem, porque eu acredito que nos próximos anos aí ainda vai, o campeão vai ser entre Lebron, Curry, KG e Yannis, deve ficar entre esses quatro aí ainda, cara. Pode ser que pinte um Hit, pode ser que pinte um Phoenix Suns, mas acho que até esses caras se aposentarem aí, o Yannis abaixar o nível dele aí, que deve demorar, eu acho que não vai ter ninguém pra bater de frente não, mas até o final da década, quem sabe, né. É, tem tudo pra dar bom, né, os moleques são bons, cuidar umas trocas boas aí, quem sabe. Mas vamos lá, é o Alaf, Alaf, Mateus Bispo, essa vai pra Nicar, vamos supor que em um futuro... Eu peguei porque eu queria entender a pergunta dele, vamos supor que em um futuro não muito distante, um Big 3 com Zion, Yamoran e Donovan Mitchell, daria certo? Cara, vamos lá, Zion, Yamoran e Donovan Mitchell, acho que tu pegou três peças aí que é quase impossível de juntar, tá ligado? Fez uma mescla bem diferente, geralmente você junta esses caras com a galera da mesma classe, ou com os caras mais hypados, né, como Curry, como LeBron, como Yannis, aí tu meteu um Zion, Yamoran e Donovan Mitchell, cara... Ah, mas Zion e Yamoran são da mesma classe. Sim, mas aí ele meteu um Donovan Mitchell ali, é isso que me deixou encafufado. Eu não acho impossível, não. Deve gostar do Donovan Mitchell. Então o Donovan Mitchell deu aí que talvez procure o mercado maior, né? O Zion, não vejo ele muito tempo em New Orleans. O Yamoran deve ficar, deve ficar um tempinho em Memphis. Então, mas aí se torna meio improvável porque ninguém vai pra Memphis. É. Tem um ponto. E se você falando que o Mitchell tá procurando o mercado maior, Memphis não é. Não é. Isso, e tipo, não juntaria os três, e o Tah não juntaria os três, e Memphis não juntaria os três no Pelicans. Então acho que teria que saiu os três pra uma franquia, e por isso que eu fiquei meio assim, mas... Vou pra Nova York, pô, o Zay já tá indo, né? Vou pra Nova York. Vai pro Knicks. É, o mercado maior que o Mitchell procura. No New York, não tem mercado maior que em Nova York, nem em Los Angeles é maior. Um cara hypado, um moleque bom. O Mitch é novo ainda, né, cara? O Mitch deve ter, acho que tem 25, 26 anos ainda. É, eu vou fazer 27, eu acho, sim. São três, são três jogadores ótimos aí, mano. Não, mas se fosse pra botar assim um time, eu acho que o Caixaria tranquilo. Sim, são três muito bons jogadores. Então, quando é excesso de qualidade, não tem como dar ruim. Porque tudo... Depende, 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 também. Depende do Evo. Tem que ter um bom treinador, tem que cada um saber se o papel... Isso aí. Tá, mas tipo, pode não durar muitos anos. Mas duas temporadas ali, trazer o anel, ser campeão, acho que tá bom. Anel, anel? Você falou em anel? Aí, ó. Vamos mexer. Anel que bateu aqui, anel. Gente, a gente pediu lá. Ali assaltou a casa do Jordan, entenda. A gente vai ver aí, é só assim. Em breve na loja aí. Até o final do mês, a gente coloca aí. Vou gravar com o anel no dedo aí. Ih, caralho. Mas tem que botar a mão no queixo assim, ó. Ali bicheiro. Bicheiro, bicheiro. Tem que botar a mão no queixo assim, ó. Esses anéis são bravos demais. São bravos demais. Olha lá. Vai ficar assim o vídeo todo? Duvido. Vou ficar assim, ó. Vou ficar assim o vídeo todo. Tá bom. Vai lá, Henrique. Vai lá. Eu tenho os meus aqui também, tá? Tem. Tá aí? Tá aqui, tá aqui do lado. Só que eu tenho mais, hein. Eu tenho mais. É verdade. Eu tenho dois só. Eu tenho dois desses só. Era pra eu ter três, né? Mas eu tenho dois. Tem que completar a coleção aí do Curry e tudo, né? É. Tem que faltar um. Falta um. Falta um. Vamos gravar um dia pra... Vamos separar um dia pra gravar todo mundo com os anéis aí. É. Falta um e o dessa temporada que a gente vai ganhar também. Eu já tenho que comprar. Ah, é? Já que comendo dois já... Vou encomendar. Tem que avisar os outros pra... Mas vamos lá. Eu vou começar aqui com o Raul Azevedo. O que falta pro Dallas virar um time competitivo agora? Pô, competitivo já é. Agora, um time... Um dos favoritos... Falta muita coisa, mano. Falta muita coisa. Arropar, que eu falo, né? Você dá uma base pro Luka melhor, né? Um dos companheiros melhores. Já tá acontecendo do time... Seu problema de ter uma noção de jogo sem o Luka, né? Isso é um ponto bom. Ali até falou isso em outro vídeo. E você tá vendo o Luka... Mesmo embaixo ele tá produzindo. E o Dallas tá competindo. Competitivo o Dallas é. Entendeu? Mas falta pra ser um favorito real título mesmo. Falta algumas coisas aí que eu julgo importantes. É, porque tem mais profundidade no elenco, né? Com certeza. Primeira coisa é você... Pô, é difícil. Eu sei que é difícil. O cap não ajuda. Parece que o Luka... O Alejo até falou isso também uma vez. Parece que o Luka, né? Não é aquele cara que tem os contatos ainda, né? Fixos na liga. Tipo, amizade pra trazer com o cara. Isso faz diferença também, né? Tu vê... Pô, tu vê lá o Taos, que é amigo do D'Lo, amigo do Booker. Vai que um dia ele possa se juntar, pelo menos no time que tá o Booker, que tá o D'Lo. Já tá o D'Lo no time Beowulf. Isso ajuda pra caramba. E o Luka não tem isso ainda. Eu não vejo. Essa influência é importante. Vai lá, Lale. Vamos lá, Gabriel Cândido. Salve, Gude. Vocês são feras. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu. O que acham do Halts? Ainda dá pra salvar o projeto? Acho que tá arruinando, hein? Tá arruinando. Trocaram o K-Red. Eu tô muito triste. Depois que eles fizeram comigo na temporada passada. Mano, parece que só o Capela e o Triang não estão listados aí pra troca. Tá caindo aí o projeto. Tem que começar outro. É, tem que começar outro mesmo. Mas é uma pena, que são muitos jogadores bons. Se o Bogdanovich quiser um por horas, tem vaga. Pô, eu vi eu falando em Hawkins. Já que o Alê tá falando aí, o Instagram do New York Knicks tá animadão com o Ken Redditch, né? Pô, o Ken Redditch é fera, mano. Então, várias postagens dele aí. É, o Ken Redditch repostou lá. Bim, bong. Que cara com esse todo. Bim, bong. É, mano. Sim, sim. É, mano, o cara vai jogar em New York com o RJ Barrett, né? Porra, top, mano. Eu tô esperançoso aí no Ken. Isso é maneiro, né? Lembrando que a classe deles nomeou o Ken Redditch como o melhor futuro. De todos. Mais que o Zay, mais que o Jaborã. Ou seja, o moleque, ele é bom, cara. Ele é bom, pô. Eu abri o... O Hawkins postou também o agradecimento ao Ken e tal, o Ken Redditch e tal. Ah, eu tô lendo os comentários lá, mano. Todo mundo repostou a troca. Mano, o Nix assaltou o Hawkins. Assaltou. Assaltou, assaltou total. Com a cara dura. Mano, ninguém entendeu nada. Todo mundo botando F, 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 FGM, F, Hawkins. Só se o Kevin Knox deslanchar lá, ele é um bom arremessador, mas faltava muita coisa ainda pra ele. Não, não faz sentido não, mano. Mas o Nix assaltou, assaltou o Hawkins. Era, e era uma fanbase que tava crescendo até, mas no Brasil tava crescendo bastante. Verdade, verdade. Isso é a maior tristeza, se começar a decair agora, a galera vai pular o muro. Muita parte aí, muito abaixo. Nem deu tempo de pegar a fidelidade, né? É, nem deu tempo ainda. Um ano só no meu tempo. Mas vamos lá. Marcos Andrade. Na NBA atual, algum jogador é capaz de levar a franquia sozinho ao título sem panelar? Cara, vocês têm que entender uma coisa. Ninguém ganha sozinho. Não tem como ganhar sozinho. É um esporte que a equipe... Dá pra tentar. Dá pra tentar. Mas sozinho não tem como, mano. Pra você ser campeão... Ah, pô, vamos botar um exemplo aí. O Lebron, o Lebron que carrega umas mulas sempre aí com ele. Carrega. Mas sempre tem um cara importante com ele ali, mano. É, quando ele carregou, vem dizer 100%, ele bateu na trave. E o Alain Iverson, mas é muito rápido. Então, mas o que o NK... É que eu fui com o NK. Tentar dar. Agora, ganhar, não ganha. Então, não ganha porque é uma série de jogos, tá ligado? É uma série. Não é um jogo só, né? Não é um jogo só. Se fosse uma final única aí, ó. Vamos botar uma final única. Igual Libertadores. Final única. Ah, vai ser maluco. Beleza. Aí, tu vai lá, tu... Falta com isso aí. Fala das campas, porra. Não fode. Meia dúzia de gato pingado ali, ó. Consegue. Mas... Vai lembrar de Libertadores? Copa do Mundo, melhor. Melhor. Copa do Mundo. Uma série de sete jogos aí, não tem como ganhar sozinho. É um esporte coletivo, cara. Não tem como. Vai lá. É. Tinha que tirar isso da mente de você aí. Ganhar sozinho não existe. Vai lá, vai lá aí. Vai. João Vitor. Essa é para o HN. Qual é a terceira força do ataque do NET? Então, cara. Eu pensei bastante aqui. Eu peguei alguns... Alguns dados, né? Alguns também... Algumas informações também. O NET estava estruturado como? O Harden a jogar de point guard, né? O Kairi de SG. Os três jogando juntos. Né? Eu pensando no Big 3. E o Duran na posição dele natural. Tendo assim, eu acredito que a primeira força sempre é o Duran. É o cara mais eficiente. É o cara que não baixa o nível de desempenho dele. É o cara... É o cara do time. Eu fico em dúvida da segunda força. Mas eu acho que pela posição ser mais, por exemplo, definidora. Eu acredito que a segunda, se os três estiverem jogando juntos. Com sequestro e tal. Eu acho que é o Kairi. Como o Harden vai preparar mais o jogo. E não vai definir tanto assim. Eu acredito que o Harden seja a terceira força. Se for trocar os papéis, o Harden voltar pra SG. Que eu acredito que seria a melhor posição pra ele. Eu coloco o Harden em segundo. Porque também o Harden tem aquele volume de jogo. A gente vê aí quando não tem Duran. Quando não tem Kairi Irving. Ele pontua. Assiste. É o cara que tem o controle do jogo. Eu, na minha opinião, eu acho que é isso. Kairi, Kairi e Harden. Pela estrutura de jogo. É. Mas facilmente pode inverter os papéis. Que os três são muito bons. Não, não é o problema. Kairi é saber amar. Duran tá dando assistência pra caramba na temporada. Sim. A temporada que mais dá assistências aí na carreira. Tranquilo. Não, é. Os caras são muito bons. Dá muita qualidade. Vai lá, Ali. Vamos lá, pergunta boa aqui. Tá até fazendo umas contas. Kaique Donizete. Esse moleque manda muita pergunta boa, cara. Ah, sim. Você vê que ele manda muitas perguntas também. Muitas perguntas, né? Mas continua, continua mandando. Ó. Vocês acham que se o Jordan não tivesse tido aquelas aposentadorias antes da definitiva, ele seria líder em pontos na história? Então, vamos lá. Líder em pontos na história é o Abdujabá. Foram 20 temporadas, né? 14 colegas, 6 com o Milwaukee. E ele tem um total de 38.387 pontos. Que são 6 mil pontos a mais que o Jordan. Aí, beleza. Ah, eu vou pegar os números do Jordan aqui. Que foram 15 temporadas. 13 no Bulls, 2 no Wizard. 12,5 no Bulls, né? Porque ele jogou pouco depois que voltou a uma temporada. 15 temporadas. 15 temporadas. Se eu dividir pela média de pontos dele, dá 2.152 pontos por temporada. Isso é muita coisa. Aí você pega aí os anos que ele ficou aposentado. Que foram um ano inteiro, né? 93, 94, que ele jogou beisebol. Mais 3 anos depois da aposentadoria do Tripit até voltar pro Wizard. Dá um total de 4 temporadas. Você multiplica esses 2.152 por 4, que é uma média, acredito que seja ainda abaixo. Porque ele se aposentou, ele se aposentou, depois que foi Tripit, com 28 pontos de média. Ele voltou com 22 no Wizard e 20 na última, né? Ou seja, não seria essa queda de cara, de 28 pra 22. Seria linear, entendeu? Eu acredito que ele teria maior que essa média de 2.152 pontos por temporada. Se tu multiplicar, mano, pelas temporadas que ele ficou aposentado, ele passaria o do Jabá. Seguindo essa lógica, entendeu? É. Passa o do Jabá e ele teria mais de 40 mil pontos. Dava pouco mais de 40 mil pontos se somasse esses anos de aposentadoria. Lembrando que o do Jabá jogou 21 temporadas, né? 20 temporadas. Jogou até os 41 anos. Né? No caso dele, essa consistência... É, mas se for matemática pura... É, jogar em alto nível até os 41 anos, ele acabou que pegou esse recorde. Mas, pega aí, pô, a diferença de quanto que eu falei, foram 6 mil pontos... 38 pra... 6 mil pontos. 6 mil pontos. Essas três temporadas, em três temporadas, ele ultrapassaria o do Jabá. Acredito. Né? É. Não duvidaria, mas isso aí são muitas coisas aí que... É, a última temporada do Jordan no Bulls, ele teve 28 pontos de média. Ele jogou 82 jogos aos 34 anos. Ele se aposentou relativamente cedo que não são hoje em dia, né? Sim. Os caras jogaram até os 36. Não é algo comigo. Então, é isso que eu tô falando. Por exemplo, também tem a dedicação do jogador, mas... Se você for colocar também que o esporte, nesse quesito, mudou, né? Também tem que contar lesão. Não, é... Ó, antes da primeira aposentadoria dele, se ele tivesse seguido, seria mais duas temporadas no currículo inteira. Ele, talvez, estaria bem próximo do Jabá. Tá. Uhum. Aí, ele ficou três anos parado e voltou no Wizard. Mas, uma temporada, ele bateria. Antes desses números do Wizard. Sim. Provavelmente. Ou seja, eu acredito que sim, cara. Não quer dizer que esse número não poderia ser ultrapassado. Tu vê aí o Lebron, vai ultrapassar o Karl Malone e vai passar o Jabá. Talvez chegue a 40 mil pontos também, acredito que chegue. Né? Tá cheio. Mas, eu acredito sim, que ele poderia terminar em primeiro. Nessa lista aí. Mas, que com um número que não, poderia ser ultrapassado. Pela matemática? Pela matemática... É, pela matemática sim, mas aí, né? É, porque não tem como imaginar, né? De outra forma. Então, tem que ser... É. Quarta temporada que o Lebron vai passar, mas... A gente não sabe o dia da manhã aí. Também. É, também tem aquilo. O Jordan, ele jogou com 38, 39 anos no Wizard. Eu acho que ele não jogaria até essa idade se ele seguisse sem se aposentar, entendeu? A verdade é que ele se aposentou três vezes. Aí... Ele gosta... Tem isso também. Ele gosta da NSS. Ele gosta da NSS. É. É, mas vamos lá. Gustavo Lima Ferreira. Essa vai pernicar. Você acha que quando Curry, Clay e Green se aposentarem, o estilo de jogo do World State vai mudar? Por exemplo, você acredita que eles possam estar preparando o Wiseman e o Kuminga, que são características totalmente diferentes de arremessadores, para serem os caras da franquia, já que ambos têm um grande potencial? Então, cara, Curry, Clay e Green se aposentando, não vai mudar o estilo de jogo. Eu acho que... Não vai? Eu acho que não, porque eu acho que a mentalidade vem do técnico. Não. Mentalidade é uma coisa, o estilo de jogo é outro. Sim, mas... São jogadores diferentes, cara. Não, eu acredito... Não tô falando que o Wiseman e o Kuminga vão ser o responsável por carregar o Horus nesse estilo de jogo. Mas o que é? Então, eles não são shooters. Sim, exatamente. Clay e Curry são shooters. Sim. Já muda muito. Não, eu não tô falando isso. O que eu estou falando é que o Wiseman e o Kuminga, pode ser que eles continuem, mas não serão eles que vão ser os caras que vão ser... que vão levar esse estilo de jogo, entendeu? Porque, tipo, eu acho que o estilo de jogo vai continuar. Porque se for o Kerr e essa comissão técnica, eu acho que o estilo de jogo continua. Eles vão... Outros jogadores. Outros jogadores, com certeza. Eles vão atrás de outros jogadores. É igual eu dou o exemplo do Phil Jackson, com o triângulo ofensivo. Sim. Que era no Boulos, ele implotou também no Laker, né? Então, o ponto é, esses três aí se aposentando, o estilo do jogo não muda, mano. Porque só se sair a comissão técnica, sair o Steve Kerr, aí sim, o outro técnico... Quando esses aí se aposentarem? Ele não sabe trabalhar de outra forma. Então. Já foi provado isso. Por isso que eu acho que o estilo do jogo não muda. Eu acho que não tem como manter, porque tu não vai arrumar tão cedo um jogador como o Curry Clayton. Você não vai achar outro Curry Clayton para fazer isso. Só se pegar o Trey Young. É uma geração única para mim, só até isso. Só se pegar o Trey Young, fazer o de Curry, pegar o Dr. Robbins e fazer de... A mais o Trey Young, mano, ele joga diferente do Curry, embora os dois jogos chutei muito de três, a movimentação do Curry é muito diferente do Trey Young. Sim, sim. Eu até entendi o que ele já falou. Muito mais sem a bola do Trey Young. A identidade do Golden State, ela bem... Pode manter. Ela bem aparente, entendeu? Ela bem única. Mas é por conta também desses jogadores. Nem só muito também por causa do Kerr. É porque deu certo, né? Tanto que o Kerr, o Kerr, não foi ele que montou esse time, né? A galera esquece. Não, ele aprimorou. Não foi ele que draftou esses caras. Ele aprimorou e implantou o jeito dele. A gente vê esse exemplo aí de identidade e tal no Barcelona, levando para o futebol aí. O Barcelona teve aquele time lá que o Guardiola aprimorou. É bom lembrar isso. Quem montou o time foi o Raika. Ele pegou alguns jogadores da base e subiu. Fez tudo. Aprimorou, aprimorou. Mudou o estilo também de pensar dos outros. Todo mundo começou a querer imitar o Barcelona, sair tocando e tal, 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 tal. Perdeu essas peças, mano. Fica muito difícil continuar com a identidade. Tanto que chegou o Luiz Henrique e botou outro tipo de jogo. O Barcelona mais reativo. Também jogando contra-ataque. Entendeu? Com outro tipo de jogador, com o Luiz Soares e o Neymar. É muito difícil você manter uma geração, cara, que é, por exemplo, o supra-sumo da franquia. Ou do time. Exatamente. É difícil, mano. O Flamengo procurando o 81 aí, chegou pertinho em 2019. Não vai repetir, mano. Entendeu? Não vai repetir o 81. Não tem como. Uma nova história vai ser criada. Isso aí, pô. Com o novo jogador. Pode jogar, pode jogar de outro estilo, ter outra dinastia, mas o mesmo estilo de jogo vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. Sim, sim. Mas aí eu acho que, como o Henrique falou aí, eu acho que o Kerr pode sair, mano, depois que esses caras aposentarem por aí. Ah, você pensa que ele busca novos ares aí. É, fica só na seleção, né? É, fica só na seleção também. Porque pra, pra achar outros caras desses aí, ó, como o Weissman e o Comiga não são esses caras. E, pô, você tem um, beleza, você tem um Jordan Paul, mas mesmo assim, não é, não é esse cara. Não é, não é, não é, não é. Mas, eu acho que é isso aí. Mas porque era um tiro competitivo com esse moleque? É, pode ser, mas eu acho que o Oros vai sofrer um tempo quando o Curry sair. Ah, e agora vai ter que entender isso. Vai ter um pack. Mesma coisa que aconteceu com o Leakes, você vê que o Leakes foi no curto período, né? Quando o Kobe saiu. Já apareceu, lembrou um pouco dos anos depois. O Leakes ficou nove anos, mano, né? O quê? Porque ganhou o título, foram nove anos. Não, mas tô falando de um ídolo. Ah, não, claro. Chamava atenção teu Kobe lá ainda. Ah, teve, 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 teve um, 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 Então, acho que vai, vai ter esse mesmo pack do, no, no Oros, mas, pelo, pelo mercado do Oros, alguma superestrela vai pra lá depois, vai. Ah, pode ser o Yannis, pô. Pode ser, pode ser o Yannis. Pegando até o final da carreira do Curry. Pegando até o final da carreira do Curry. E jogando de gol da bola. É, a gente até fez um vídeo sobre isso, né? Que o Yannis já falou que, já fez tudo o que tinha que fazer por Milwaukee, né? E vai procurar novos desafios. A gente até fez um vídeo sobre isso. Mas o Kerr ficando, mano, a identidade, ele vai tentar continuar. Eu acho que continua também. Mas vai mudar algumas coisas. Algumas virtudes aí. Mas vamos lá. Corte de tudo. Fala, seu cabra safado. O que vocês acham dos especialistas falando do prêmio do MIP pro Moran? Sendo que ele, na minha opinião, está brigando por MVP. Vocês acham que o MIP não é um prêmio pra ele ganhar? Cara, a gente já fez esse vídeo. Fez um vídeo. Fez um vídeo só sobre isso. Só sobre isso. Então, tá bem legal. Tá bem explicadinho também. A gente falou disso também, né? Falamos disso. Falamos, falamos. E eu acredito também, como todos os meus amigos aqui, que não é um prêmio pra ele. Do calibre dele como jogador. Acho que fica pra uma segunda platilha. Não que seja menos importante. O MIP é muito importante. Até porque você se dá a premiação pra aquele cara que evoluiu. Que você, caraca, não contava com essa evolução toda. Tem o Randall do ano passado aí que o Alê... Ele piorou, piorou. Mas ele deu uma subida de... Virou o estar, pô. Virou o estar. O George já ganhou o Jimmy Butler. O grande jogador já ganhou. São jogadores aí que, cara, você não esperava. E viraram estrelas. Tem que premiar, sim. Olha lá, ali. Vamos lá. Brownie. Salve, cabra. Vocês são bravos. Qual jogador teve mais pontos, rebotes, assistências, blocos e roubos de bola em um jogo? E quais foram esses números? Bora lá. Onde fazer de casa é que eu consigo pegar facinho aqui, cara. Ó. Mais pontos em um jogo, acho que todo mundo já sabe, né? O Will Chamberlain. É. Vamos lá. Descendo aqui. Mais rebotes em um jogo. Will Chamberlain. 55. 55. Assistências. Scottie Skyles. Acho que é assim que se fala. Era um armador do Orlando Magic. que em 1990 teve 30. 30 assistências. Caralho, 30. Porra, que enferma. 30 assistências. Mas o recorde de assistências no primeiro tempo não é dele. É do Bob Coase. 19. Em 1959. E num quarto, é do John Lucas. Em 1984. E Steve Blake em 2009. Caralho, Steve Blake? 14 assistências em um quarto. É, em um quarto. Caralho. Não tem noção disso. 14 assistências em um quarto. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Roubo de bola. Foram dois. Onze. Larry Cannon em 1976. E Kendall Gil em 1999. Larry Cannon do San Antonio Spurs. E o Kendall Gil do New Jersey Nets. E bloques. Elmore Smith. 17. 17 tocos. Em 1973. Ele era do Lakers. Então, esses aí são os caras que em um jogo só detêm esses recordes. Chamberlain. Com 100 pontos e 55 repostes. Com 100 pontos e 55 repostes. É isso. Aquele é do Orlando Magic, né? O nome dele é o... Dórius Kiles com 30. Tocos. Tocos foi o Elmore Smith com 17. E roubo de bola empatado com 11. Larry Cannon e Campbell Gil. 17 tocos. 17 tocos. É muito louco. É muito louco. É muito louco. É coisa mesmo. É, né? Esse cara era monstro. Então, vamos lá. Bruno. Salve, gente. Só a gente interrompendo aí. É, na época do Chamberlain, não computavam tocos e retocos e roubos de bola. Ou seja, desses cinco fundamentos, é bem provável que o recordista fosse o Chamberlain 4. Porque o Chamberlain dizem que se computasse, como se eu computasse um ano depois dele se aposentar, se não me engano. Como se computasse, ele seria o jogador do quinto pro duplo. Que são dois dígitos nos cinco fundamentos. Ele seria o jogador que conseguiu isso. Já teve jogador que conseguiu o quadro pro duplo. O João conseguiu duas vezes até, né? Então, o David Robson também, não foi? O David Robson, se não me engano. Quinto pro duplo? Quinto pro duplo? Acho que não teve ninguém, né? Vai ter, cara. Tu tem dez tocos, dez roubos de bola no mesmo jogo. E o Chamberlain talvez fosse esse cara. E ele talvez, ele poderia ter jogo aí de vinte roubos de bola. Eu não duvido do Chamberlain. Ah, eu também não. Vinte tocos. É, vinte tocos também, né? Eu não duvido dele. Ah, o esporte era outro, mano. É, o cara era diferente. Eu acho que da touca era lixo. Tanto que nem computava. É verdade. Mas vamos lá. Bruno, salve, Goat. Muito fã. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Vocês acham que o Jamoran tem potencial e carisma para ser a próxima face da liga? Como foi o Curry e Lebron? Jogadores carismáticos e talentosos. Cara, tem tudo para ser, mas a cara da liga, tipo, você lembrar de, ah, os caras da liga, Curry e Lebron. Eu acho que envolve muito essa dinastia também, né? Títulos. É o que está acontecendo com o Yannis e que NBA parece que está tentando fazer, né? Está tentando já deixar o nome dele ali marcado para quando o Curry e o Lebron se aposentar, que é a Vindurão e esses caras. Isso aí. Está pavimentado. Eu acho que não envolve só ser bom e ter carisma. Não, sem feitos é impossível. Até porque a galera vai lembrar, né? Ainda mais vai fazer um mercado pequeno, né? Isso. Bom jogador, mas e aí? É. E o quê? Você pode até jogar com o Memphis no 2K, não vai ser igual o Tadjai, né? Né? Mas. Entendedores entenderão. É, entendedores entenderão. Mas é isso, mano. Eu acho que ele tem que ter alguns feitos aí. Tem tudo para ser, mano. O moleque é brabo. Tem um time bom. Mas. Ah, não sei. É muito difícil, mano. Ganhar é muito difícil. Ser campeão com esse time aí, eu acho que foi provável. Mas ele ganhou o título com o Memphis, porra. Ó, histórico. Nunca ganhou? É. Porra. Ah, vamos lá. Mas a gente tá ali lá. Anderson Silva. Fala, Goults. Essa é para o HL. Gosto do seu raciocínio, então eu te pergunto com aquela lista do sub-25. Monta a sua, pelo menos falando os sete primeiros. Para ver se tem muita diferença. Então, eu fiz uma com oito, cara. Superei suas expectativas. Vamos lá. Eu coloco o Luke em primeiro. Dayton em segundo. Trey Young em terceiro. Jamoran em quarto. Lamelo, quinto. Edwards em sexto. Shai em sétimo. E Mobley em oitavo. E o Zion? Hum? O Zion. Não, eu só botei uma com oito. O Zion não tá jogando, então eu não coloquei, entendeu? Ah, então não considerou ele, né? Eu considerei, mas ele jogando com certeza estaria lá em cima. Top 5, top 5. Vai ter polêmica essa lista aí, hein? Galera vai comentar aí. Ah, eu acho que não, cara. Tento na frente do trem. Como é que é? Tento na frente do trem. Ah, mano. Tento. E, caralho. Ali caiu aí, galera. Ele tirou, ele tirou, ele tirou do... Ali. Ele tirou, ele tirou. Ele tirou. Voltei, mano. Ele tá limpando o teclado, apertei o F5 sem querer. Ele apertou, ele apertou. Eu sabia. Eu tava limpando o teclado e ia apertar o F5. Eu sabia que ele fez essa merda, mano. Ele tava perdendo o teclado assim, ó. Mas é isso, então, né? Mas, ô, cara, pô, vamos lá. Dayton fez muita coisa já na NBA. Se comparar assim com... Não, com certeza. Não, não chegou. Acho que Luke e Trey e os dois primeiros ali são... Luke e Dayton são os dois primeiros. Acho que é incontestável. Entendeu? O Treyong joga pra casa. Você também já fez muita coisa já na NBA. Pouco espaço de tempo ali, né? Já. E o restante, mano. Entra talento, entra projeção também. Pô, o LaBella é um cara incrível. Tem um Erdo, vai dizer, o cara, porra, o moleque tem um físico... Mostra. Pô, o moleque é a mostra. Se for comparar aí de todos, eu acho que ele e o Mobley são os maiores nesse quesito aí. Em projeção. Imagina esse moleque na maturidade, do auge da maturidade dele. Ele se cuidando. Porra, o moleque vai ser explosivo pra caralho. Entendeu? O Mobley, caralho, o Mobley com massa muscular. Mano, vai ser tipo igual Ian, mano. Parar, viu? É. Entendeu? Então, eu fico com pena do Zayl, cara. O Zayl tinha tudo pra ser o primeiro, né? O segundo ali, junto com o Luca. Mas o cara não se cuida. Talvez ele trocando de franquia, indo pra uma... Que tenha projeção, né? Estão falando do Mix aí. Talvez ele volte aí a ser o Zayl dominante, né? Que foi. Tem tudo pra ser. É. Então, eu já terminei já. Isso aí foi meu último. Olha, eu tenho mais um ainda aqui. Kaique Donizete de novo. Algumas franquias já se mudaram de conferência em sua história? Mano, eu olhei aqui. Provavelmente tem mais. Só que na época de Santilux Hawks, Santilux, que era Santilux Hawks, eles eram do Oeste. Aí, Fatal Taha Hawks já foi pro Leste. Outro exemplo, New Orleans Hornets. New Orleans Hornets, já tava em New Orleans e era do Leste. Depois foi pro Oeste. Provavelmente tem outros, mas a pesquisa rápida que eu fiz aqui foi assim. Mudou de cidade, mudou de conferência depois. Mas agora, o Los Angeles Lakes já foi do Oeste? A pesquisa que eu fiz rápido aqui, não vi. Nenhuma equipe que não mudou de nome, nem de cidade, tem mudado de conferência. Mas provavelmente tem outros nomes aí. Se alguém souber, coloca. Porque essas pesquisas, sim, é meio complicado. Mas vamos lá. Wesley Conceição de Souza, salve, Goldberg. Canal de qualidade comprovado em mais de 200 países. Não veio fazer uma pergunta, mas sim uma ideia para um vídeo ou live. Um tier list de melhores e piores apelidos de toda a NBA. Porra, legal, mano. White Mamba, Black Mamba, King James, West Brick, entre outros. Não, não é só o West Brick não, tem vários. O West Mula. O West Mula, o West River. Não, o do LeBron, mano, o do LeBron tem cada um. Lê GM, lê Fundator, lê Trade, lê Goethe. Lê China. Podemos fazer, sim. Podemos fazer. Não, é o Lê pega, velho. O Lê, o Lê pega. É, é igual o Goethe, né? Se eu botar o Goethe em tudo. É. Podemos fazer o tier list, sim. Fazer uma live só de meio que fazendo dos apelidos, assim. Criando os apelidos novos também. Olha, o tier list deve fazer tudo. Piores. Cabelo de boneca. E... Zé Pequeno. Zé Pequeno. Zé Pequeno é maneiro pra caraca, porra. Zé Pequeno é maneiro. Zé Pequeno é maneiro. João Grilo. Porra, ele é melhor que cabelo de boneca. É. É. Seu conteúdo é massa e a sua comunidade é muito foda. Sou novo acompanhando a NBA e me senti muito bem recebido. Pô, mano, brigadão Wesley. Tamo junto. Que bom que tu falou de comunidade. Nossa comunidade é tão engajada que incomoda tanta gente, mano. Incomoda tanta gente que como se a gente não tivesse feito por onde pra ter esse engajamento. Entendeu? Exato. É. Mano, é uma parada que tá até me incomodando. Isso tanto de hate que a gente recebe aí numa plataforma aí de passarinho. Porque tu não pode falar nada, mano. O cara já te ataca. Ah, mas isso aí é normal, mano. Um exidente. É, com certeza, é ciúme. E dessa comunidade engajada que a gente tem. Quanto maior tu é, mais porrada tu toma. É, mas é. Não quero perder o espaço também no Twitter, né? Não é. Pode ser. Isso é porque a gente não gosta de Twitter, mano. Entendeu? Se a gente fosse também engajado com o Twitter, aí fodeu pra vocês. Aí incomodar mais ainda. Ainda mais eu que falo merda pra caralho. Porra. Sou eu, minha última, cara. Olha. Ó, a Kaique do Enzete de novo. O Oscar, se tivesse aceitado jogar no NBA, ele poderia se tornar o único jogador brasileiro ao estar? Não é aceitado, é optado, né? É. Seria a palavra correta aí. Poderia, mano. Poderia sim. E o único que conseguiu, digamos, foi o Nenê, né? Chegou próximo aí. Foi bem votado. Lá nos anos 2000. Então, até que se eu considero ele o maior brasileiro da história da liga, ele nunca ficou um dia desempregado, né? Desde o declínio dele, final de carreira no Rocket. Mas com certeza o Oscar, ele teria, seria sim, com certeza, esse cara. Ou chegaria bem perto, no mínimo. Nem acho. Que era tudo pra fazer história. Mas é isso, então. Acabou, né? Acabou. Acabou. Tamo junto, rapaziada. Obrigadão por mais muitas perguntas aí. Acabou que eu tô aparecendo aqui o... O anjo iluminado aqui. O sol tá começando a bater aí. Ah, melhor sol que chuva. Porra. A chuva, aquele raio de novo ali, eu pulo da cadeira. Tá doido. Não dá não. Final de semana tem a dos membros. Fiquem ligados aí se você é membro. É, tem bastante problema. E mandou sua pergunta. Fiquem ligado no final de semana. Se você não é membro ainda, e quiser virar membro ainda, dá tempo. Esse vídeo tá saindo na sexta. A gente viu os membros, é só final de semana. Ou sábado ou domingo. Então, dá tempo ainda de você virar membro hoje, mandar sua pergunta lá e aparecer no... Respondendo a gente, respondendo a sua pergunta lá também. Valeu! Tamo junto, rapaziada. Obrigadão por mais um vídeo aí, ter acompanhado a gente até aqui. Se assistiu até o final, mostra os anéis aí. Bosta os anéis aí, o Ale. Aí, bota aí. Ale, senhor dos anéis. E HN Iluminado, você assiste até o final. É, ali é bichinho. No próximo eu vou assistir com os meus anéis. É isso, rapaziada. Cadê o foco? Não tem foco. Não tem foco. Você é o... Tá desfocado. Você é o teito. Não tem foco. Comenta aí bastante, galera. Troca ideia com a gente aí, que a gente tá sempre lendo os comentários, trocando ideia também. Valeu! Caralho! Que isso! Aí! Eu não gosto não, mas esse do Buzo é maneirinho, esse aqui, ó. O de baixo, olha aí. tá do Buzo é maneirinho. Obrigado.